Sim, é possível viver uma cidade decente, que não coloque mordaça nas ruas, morros e praças, que cuide melhor da gente. Sim, é possível vencer a máfia do transporte, tirar a milícia dos bairros, livrar o rio dos corruptos, mudar de vez nossa sorte. Sim, é possível mães, filhos e pais que tanto querem mudança. Esse grande rio de esperança que se une, se abraça e vai, vai. Vai ser desse jeito, que o Rio de Janeiro vai ter, Freixo 50, prefeito. Vai ser desse jeito, que o Rio de Janeiro vai ter, Freixo 50, prefeito. Uh, é o Freixo! Vai ter comprometimento, com o sentimento de uma geração. Vai ser com brilho nos olhos, com muita alegria e mobilização. Vai ser dizendo a verdade, mudar a cidade tá na nossa mão. Sem aliança vendida, em troca de tempo, de televisão. Vai ser desse jeito, na rua, na rede, na raça, que o Rio de Janeiro vai ter, Freixo 50, prefeito. Uh, é o Freixo! Vai ter garim, ambulante, sem teto, estudante, funk e professor. Vai ter mulher e favela, é a primavera que já começou. Toda escolha tem lado, e o nosso lado é do trabalhador. Valeu, bonequinho! Outra cidade é possível, com fé e esperança, com raça e amor. Vai ser desse jeito, na rua, na rede, na raça, que o Rio de Janeiro vai ter, Freixo 50, prefeito. Uh, é o Freixo! Vai ser desse jeito, que o Rio de Janeiro vai ter, Freixo 50, prefeito. Uh, é o Freixo! 50! 50!